E aí Saudações Netwebáticas sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube está-vos para vocês aqui um novo bundle portanto esta é uma skin exclusiva para a Microsoft nomeadamente para quem comprar a consola Xbox One S portanto este novo bundle é nada mais nada menos que esta skin e é o Cavaleiro-Aranha do Rompido isto traz desafios traz desafios traz esta skin traz a mochila desafios para a mochila e também 2000 V-Bucks a skin normal desta skin normal que saiu na item shop é esta portanto esta é a skin normal é um X das costas depois existe então esta skin que é a exclusiva que só traz ali uma lista verde e é entre o branco e o verde depois os estilos desbloqueáveis temos então esta que é o preto com verde temos esta que é o preto com branco temos esta que é o preto com branco a mochila é igual temos a branca temos a preta com verde e a preta com branco assim é a skin escolhida é verdade que esta skin em versão branca é muito bonita de se ver não é? é uma coisa diferente não é? mas eu na altura comprei então a primeira skin que saiu na loja entre o preto e vermelho portanto a não exclusiva porque ah preto e vermelho sabem como é que é e pronto agora tenho aqui esta skin que traz então desafios e agora já acharam que tem os desafios ativos? não mas eu posso vos dizer quais eram os desafios que existiam então para o Rogue Spider Knight portanto esta é uma skin lendária que vem então no pacote no bundle da Xbox One S portanto se comprais a consola tens direito a este voucher que tem então a Rogue Spider Knight skin ou Cavaleiro Aranha Corrompido tem também o escudo tem 2000 V-Bugs e portanto isto saiu a volta olhando bem aqui deixa-me cá ver setembro finais de setembro finais de setembro de 2019 e vocês chamem que a nova temporada entrou e eu já vos vou explicar porquê portanto os desafios do Spider Knight Rogue Rogue Spider Knight Cavaleiro Aranha corrompido são jogar um jogo de Battle Royale aterrar em diferentes localidades com nome procurar em 5 tesouros e juntarmos ou começar então um servidor do criativo ora pessoal há aqui um bug porque Epic Games se calhar é a razão de ter deixado 3 localizações que provém do capítulo 1 Season 10 que é a vida do parejo parque agradável e as fontes deviam ter corrigir este bug porque há um bug neste desafio porque eu utilizando qualquer skin qualquer servidor tentei e depois tivesse essa ideia que eram utilizações que já provínio o bundle foi lançado antes da temporada 10 acabar do capítulo 1 e antes do capítulo 2 começar e eles ainda não resolveram isso ou não há tanta skin muita gente com esta skin não há assim tanta gente não é ou que reclamem e não sejam não sejam suficientes tipo uma petição percebem? portanto o que é que acontece? sempre que eu aterrar numa localidade que não sejam as fontes salgadas o parque agradável e o via do varejo eu não consigo fazer este desafio só nessas 3 localidades é que dá para fazer esse desafio ok? portanto se adquirirem uma consola Xbox One X por exemplo agora durante a Black Friday ou da Cyber Monday ou no Natal vocês se tiverem acesso então a este este Rogue Spider Knight com os seus desafios a mochilhos 2000 V-Bucks vocês terão que aterrar então em via do varejo fontes salgadas ou parque agradável de resto joga-se bem é uma skin totalmente fantástica e pronto eu não gosto muito de adquirir aquelas skins que basta mudar de cor aí piquemos lá nos estudos 3, 4 cliques muda de cor e está aqui uma skin nova não gosto muito disso mas a verdade é que é uma skin exclusiva é uma skin exclusiva e ainda não tinha visto ninguém com ela nos lobbies aliás há muita gente a vender que não se deve vender esta skin e a mim esta skin foi-me entregue pela própria Microsoft portanto e agora estou a fazer um vídeo na Playstation com a Microsoft ou seja eu não tenho Xbox aliás tinha mas vendi mas consigo jogar através do Play Anywhere ou seja através do PC quem tiver um PC com Windows e uma x-ball consegue conectar isso da melhor forma portanto consegue jogar mas pronto a minha conta principal de Fortnite eu disse isso a minha conta principal de Fortnite é na Playstation mas então as bundles as skins exclusivas provém de outras plataformas neste momento a skin é a mais exclusiva até o momento vem substituir o Vórtice Sombrio e tem uma longevidade de promoção basicamente de um ano mas pronto está aqui explicado porque é que se tiverem esta skin não conseguem fazer este desafio eu espero que a Epic iremos resolver isso agora a mim já não me interessa porque já tenho tudo desbloqueado mas vamos então continuar a ver este vídeo do gameplay de então do Cavaleiro Aranha corromper espero que esteja tudo bem com vocês fica muito bem curtam bem esta semana e não se esqueçam das vitórias Royal e de me adicionar no Epic Games se quiserem jogar comigo etc e basicamente é isso fica então com o resto do gameplay NetWeb is off arrasem arrasem do i it o inc e e Tchau, tchau. 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 Tchau.